Trapa do Xava, é os meninos do Xava Sem amor Trapa do Xava, é os meninos do Xava Sem amor É o Ale Cabeludo É o Ale Cabeludo O brago, o brago da putaria Cê não aguenta porque veio, pode parar de bobeira Essa é a Trapa do Xava, desculpa a indelicadeza Ale Cabeludo vai passar Com a R de Loneta Mano Lobo vai passar Com a R de Loneta Então joga buceta Joga buceta Joga buceta pros faixa preta Ale Cabeludo vai passar Sem amor Mano Lobo vai passar Trapa do Xava O 2K vai passar Sem amor O João vai passar Trapa do Xava Borrado, 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 borradeiro Borradeiro na minha xereca Por, por, porradeiro na ta xereca Trapa do Xava é os meninos do Xava Sem amor É o Ale Cabeludo É o Ale Cabeludo O brago, o brago da putaria Cê não aguenta porque veio Pode parar de bobeira Essa é a tropa do Chava Desculpa a indelicadeza Ale Cabeludo vai passar Com a R de loneta Mano Lobo vai passar Com a R de loneta O 2K vai passar Com a R de loneta O João vai passar Com a R de loneta Então joga buceta, joga buceta Joga buceta pros faixa brina Então joga buceta, joga buceta Joga buceta pros faixa brina Ale Cabeludo vai passar Sem amor Mano Lobo vai passar Travador chova O 2K vai passar Sem amor O João vai passar Travador chova Bolorado, 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 bolorradeiro Boloradeiro na minha xereca Boloradeiro na minha xereca Até bato e bato as colega Bolorado, 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 bol Obrigado.